Está tendo problemas com insetos na sua horta? Neste cultivar no ar falaremos sobre as pragas da horta. Inicialmente, o que seria uma praga? Bem, este conceito está relacionado ao inseto que se alimenta de certa planta de modo que cause danos ao seu desenvolvimento podendo chegar a matá-la. Entre as pragas que você poderá encontrar na sua horta temos os ácaros, que não são insetos, mas sim aracnídeos, sendo exceção nessa lista de pragas. Essas pragas normalmente estão nas folhas e em brotações da planta. Algumas espécies podem liberar teia, podendo ser uma das características para a identificação dele. A coxonilha pode ser dividida em com e sem carapaça. Normalmente se alimentam de folhas, hastes, troncos ou raízes. As lagartas são a fase juvenil das borboletas e mariposas, que se alimentam das folhas das plantas. A presença de borboletas e mariposas na sua horta deve ser um alerta para se preocupar com esse organismo nas suas plantas. Os pulgões são insetos que têm como característica marcante os sifúnculos, que são estruturas pontiagudas localizadas no tórax do inseto. A alimentação desse inseto ocorre nas folhas mais novas, normalmente vivem agregados, facilitando a visualização nas plantas. Temos os tripes, que são insetos pequenos que podem atacar folhas e flores jovens, podendo transmitir doentes para as plantas. E por fim temos a vaquinha, que é um besouro pequeno e muito marcante, de coloração verde e amarela. Geralmente a maioria dos adultos ficam na parte superior das plantas, independente do período do dia. Para um cultivo mais orgânico, use medidas mais preventivas ao controle de insetos. Podemos citar os seguintes produtos que podem ser utilizados. O óleo de ninho na dosagem de 0,5 a 1 ml por litro, seguindo as recomendações do fabricante quanto à frequência, pode ser utilizado para controlar a maioria das pragas. A cauda de fumo pode ser utilizada por controle de vaquinhas, coxonilhas, lagartas e pulgões. Podendo ser feito pela adição de 10 gramas de fumo a 0,5 litro de álcool, com a adição posterior de 0,5 litro de água. Após isso, deixe o líquido em repouso por 15 dias. Separada dessa mistura, dissolva 10 gramas de sabão neutro em 1 litro de água. Faça a mistura dessas duas substâncias e aplique nas plantas. Os preparados de sabão são úteis para controlar lagartas, coxonilhas, tripes e pulgões. Pode ser utilizado com a adição de 10 gramas de sabão neutro, com 50 ml de água e diluição dessa mistura em 950 ml de água. Além disso, podemos utilizar 10 ml de detergente neutro ou óleo mineral diluído em 1 litro de água. A cauda de cebola agirá como um repelente de pulgões, lagartas e vaquinhas. Pode ser elaborada com 100 gramas de cebola picada colocadas em 1 litro de água. Deixe em repouso por 10 dias, coe e coloque 100 ml em 300 ml e aplique nas plantas. A cauda sufocálcica é boa para proteger de ácaros. Adicione 160 gramas de cal calcinada em 500 ml de água morna. Coloque 250 gramas de enxofre lentamente mexendo com alguma colher ou bastão de madeira e adicione 500 ml de água. Mantenha a mistura fervendo até adquirir coloração avermelhada. Deixe esfriar e guarde em local escuro durante uma semana. Dilua 100 ml dessa mistura em 2 litros de água para realizar a aplicação na planta. Todas essas caudas devem ser aplicadas com borrifador em áreas em que as pragas atacam. É importante informar que nem todos os insetos são maléficos para as plantas. Existem aqueles que realizam a polinização, como as borboletas, e aqueles que são predadores de pragas das hortas, como as joaninhas, que se alimentam dos pulgões. Com isso, observe os insetos que estão na sua horta para se certificar de que realmente atacam a sua planta, antes de tentar controlá-los. Assim, encerramos mais um Cultivar no Lar. Espero que tenha gostado e até um próximo.